Fala galera, beleza? Aqui é da Crocodilo Games e estamos aqui nesse vídeo sensacional. O que eu fiz? Eu baixei o demo do Pro Evolution Soccer, apesar de eu ser um fã incondicional do Pro Evolution Soccer no Playstation 2, no Playstation 2, porque, vou falar pra vocês, não vingou e não vai continuar não vingando por muito tempo se eles não começarem esse jogo do zero. O que acontece? Eles não conseguem melhorar esse jogo. Graficamente até fica legal, mas eu vou falar pra vocês, eu vou falar uma coisa. Eles inventam, inventam, licenciam times, fazem, 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 mas não dá liga, não dá liga, eles precisam mexer em tudo, em muitas coisas, em muitas coisas. Graficamente eles estão legais, mas, pô, você olha pra cara dos bonecos, parece que os bonecos, alguns parece que estão com micose na pele, estão umas manchas brancas no rosto. Pode reparar, pessoal, você encontrar que o rosto é meio quadrado, o rosto começa moreno, fica branco e, pô, tem uns caras que, bizarro, quadrado, assim, é uma coisa bizonha. Eu comecei uma partida aqui pra testar esse demo aqui, eu tinha duas opções ali, eu fui na Santander Libertadores pra ver os times que tinham. E o que acontece? Escolhi o Santos contra o Flamengo. Eu não tô junto pra nenhum desses dois times, mas eu falei, vou testar aqui, vou jogar com o Neymar pra ver se ele tá lá, como é que tá o Neymar nesse jogo aqui, se tá diferente do FIFA 2012, né? Porque no FIFA 2012 os caras fizeram o Neymar, mas fizeram o Neymar muito magrinho. Tá certo que ele é magrinho, mas ele é mais forte, ele aguenta mais o tranco. Mas vamos lá, percebam que a entrada do jogo ali já deu uma mentidinha, porque aqui no Brasil dificilmente tem chuva de papel picado, mas ali a Vila Belmiro ficou bem legal. Uma coisa que eles inovam na entrada aí, ó, você perceba que o começo do jogo já é diferente, né? Eu não mexi nas câmeras, não mexi em nada, nem procurei nas opções, fui direto pro jogo. Aí já comecei a mexer com o Neymar ali pra dar uma olhada. Olha o controle de bola do Neymar. Parece que, não sei, eu não sei, se só eu enxergo isso. Olha lá, segurei um botão ali pra correr, aqui corre diferente, né? Mas... Vocês viram que bizonho o controle de bola do... Você tentar... Aí logo na saída eu já tomei um gol do David, né, mano? Tomar gol do David é, pô, é a mesma coisa que o Brasil virar país desenvolvido. Vai demorar um bocado, né, cara? Olha aí, olha o gol do David. O David tá meio parecido ali, mas não lembra nada, não parece ninguém. Alguns jogadores ali do Flamengo também não conhecem ninguém. Não sei se aquele ali era o Bottinelli, quem que era. Ó, o passe em profundidade tá legal, por causa que o ataque se movimenta melhor que o FIFA aí. Nesse ponto eles estão legais porque o jogador se movimentou sozinho pedindo a bola sem que eu fizesse o one-two. Coisa que no FIFA eles precisam melhorar porque a gente tem que fazer o one-two direto pro jogador pedir a bola na frente, né? Outra coisa que deu pra reparar aqui é que os bonecos eles não se movimentam legal. E a bola, a física da bola, parece que o gramado tá sempre, você tá sempre jogando no futebol de areia, a bola não anda. Você perceba que o jogador tá carregando e a bola para, parece que ele tá empurrando um tijolo pra frente, entendeu? Ele tá empurrando a bola e a bola fica, ela anda um pouquinho parando, parece que é uma bola de boliche, tão pesada que a bola tá. A física da bola não ficou legal, cara. Não ficou legal. Eu não sei se, faz tempo que eu não jogava o Pro Evolution. Última vez que eu peguei um Pro Evolution pra jogar foi o Pro Evolution 2010. O Pro Evolution 2011, eu nem tinha olhado, eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Baixei o Pro Evolution, o demo no 10, e não joguei mais. Não joguei, porque eles não inovam, não tem jeito, não tem jeito. Eles estão usando o mesmo motor do jogo que nós tínhamos no Pro Evolution Soccer, só que na versão do Playstation 2. Que era, meu, a versão do Playstation 2 era mística, né, cara? Era dobro místico misteriosa. Era muito da hora, era muito, muito, muito da hora. Todo mundo jogava a PES, por causa que no Playstation 2, a coisa era diferente, era outro nível. O FIFA não chegava nem aos PES do PES. Eu sempre falava, você joga a FIFA, você é um bosta se você joga o FIFA. Só que o que acontece, a partir do 2009, eu comecei a jogar o FIFA. Eu já tinha jogado o FIFA 2008 um pouco, vi umas inovações que eram legais. Aí no 2009, eu comecei a pegar firme o FIFA. No começo, eu demorei pra me adaptar, demorei muito pra me adaptar ao FIFA, porque eu achava um jogo meio lento. Aí o que acontece, eu comecei a ver que a inteligência artificial do FIFA era muito superior à do PES. O goleiro, tem muito o que melhorar, claro, o FIFA tem muito o que melhorar. Mas, pô, a jogabilidade tava muito boa no 9. E sem contar que eles já estavam inovando no modo clube, que você podia jogar o clube, você podia criar um clube com seus amigos. Você criava um clube lá chamado Laranjeiras, lá escolhia um time e cada um do seu time escolhia uma posição e você jogava valendo o ponto. Era um estilo de jogo. Não era uma opção que você ia lá e pegava uns amigos e falava, vamos jogar todo mundo no mesmo time. Não, era um clube, você criava um clube. Aí tinha ranking pro melhor centroavante, ranking pro melhor meio de campo. E eles foram evoluindo, evoluindo. Uma coisa que no Pro Evolution sempre eu reclamava no PES, que era um jeito da gente bater tirando a bola. Que é bater a bola com curva. Você bater, que a gente brinca aqui com meus amigos, que é bater a... Você bater colher, é como se você estivesse tirando do goleiro na batida. Coisa que até hoje eles não conseguiram arrumar aqui no Pro Evolution. É uma coisa... É uma coisa bizonha. Vocês vão perceber aí durante alguns lances do jogo, que eu chego na cara do gol. Eu não tenho, ou eu chuto forte ou eu chuto forte. Não tem jeito. Não tem como você dar um tapinha. Pelo menos eu não consegui. Perceba esse lance com o Neymar aí, ó. Olha aí. Que gol bizonho. O goleiro espalmando pra dentro. Outra coisa. Não tem como a gente escolher as comemorações, ó. Colocaram a comemoração aí do... Aí se eu te pego, ó. Aí, ó. Que coisa mais viada, mano. Porra, esse futebol um dia já foi coisa de macho, cara. Porra, eu lembro daquela... Pô, eu escutei umas histórias do Ricardo Rocha. Pô, o cara não tomava banho pra entrar em campo, cara. Esse era macho, né? Macho que nem eu, assim, né, cara? Macho com um M maiúsculo, cara. Cara que, porra, troca a resistência do chuveiro com o... Troca o chuveiro com a resistência ligada, né, meu? Mata barata no tapa, porra. Agora não. Tem o Neymar que tem... Olha o cabelinho do Neymar, mano. É coisa de louco, rapaziada. Brincadeira o Neymar com esse cabelinho e dançando aí. Meu, porra. Foda, viu, meu? Ó, tô... Cada dia que passa eu tô pegando mais raiva, cara. Mais raiva desse... Vamos lá, já, viu? Então, mas vamos continuar aqui com a análise aqui. Não vamos desviar o assunto. O FIFA, cara. O FIFA... Eu espero que o 2003 eles deem uma melhorada. Mas o PES, eu fiz duas partidas aqui. Duas. Cara, eles conseguiram me decepcionar num grau. Mas num grau... É, ó. Eu vou falar pra vocês, viu? Pô, olha lá. Olha o controle de bola, ó. O toque sempre sai na mesma força. Não tem um controle de bola, assim, sensacional. Todos os passes saem com a mesma velocidade. É uma coisa espantosa. Uma coisa, assim, dá pra falar que eles melhoraram muito aqui no FIFA. No FIFA, não. No Pro Evolution. O que que foi? Foi o online. Antes o online do PES era meio bugado. Era lento. Pô, eles... Davam uns problemas de lag muito grandes. Eu não sei. Eu joguei só essa partida no demo aqui. Mas pelo que os meus amigos falaram no 2011, falou que isso aí melhorou muito. Os lags diminuíram bastante. Você tá jogando com uma velocidade legal. Tá bem legal. Agora eu vou falar pra vocês aqui. Eu... Eu... Algumas coisas que eles não tem como melhorar. Ou você começa um jogo do zero. Ou vai continuar sempre isso aí. Eles já estão perdendo... Já perderam muito espaço. E vão continuar perdendo. Porque eles... Eles estão insistindo em... Em fazer esse... 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 Esse PES. Com a... Com o motor do FIFA. Com o motor do... Do... Do Pro Evolution da época do... Do PlayStation 2. Que era um sucesso, né? Era o... Era o... Do Borogodó, né, cara? E o... Depois eu... Eu tentei jogar uma outra partida. Mas eu nem vou colocar aqui pra vocês verem. Porque, meu... A minha frustração foi muito grande. Eu fiquei muito frustrado com esse FIFA. Com esse Pro Evolution. Pô, que confusão. Ah... Eles não... Eu tentei bater uns escanteios no Pro Evolution. Uma coisa bizarra o escanteio. Cabeceada, então... Puta merda. Não existe a cabeçada do Pro Evolution. É uma... É uma coisa de louco. Os dribles, então... Meu Deus do céu. Não tem drible nenhum. O drible sai meio que automático ali. Você dá... Você faz uns lances ali, tá? Eu já percebi que tem, ó. Olha essa batida que eu dei com o Neymar. Dá uma reparada. Se, meu... No FIFA aí é gol. É gol. Olha, perceba que eu recebo de frente com o Neymar. Recebo de frente. Ele vira. Sai cara a cara com o goleiro. O que que é pra bater? Bate em colher ali, ó. Bate, ó. Tirando do goleiro. Não. Eu não tenho essa opção. Você tem que chutar forte. Aí chutar pro short. Tá pra fora. Você vira um jogador comum. Você não tem opção. Sem contar os dribles. Porque, pô, o drible aqui do Pro Evolution é você ficar indo de um lado pro outro. No FIFA você tem várias opções de drible. Várias. Várias opções de drible. Você pode fazer. Apesar desse FIFA 12, eles têm facilitado muito a coisa pra defesa. O cara, meu, fica só segurando um A, o jogador fica cercando o tempo todo e você não consegue driblar. É uma coisa de louco. Coisa espetacularmente ruim. Entendeu? Às vezes eles darem privilégio pro atacante, eles darem privilégio pra defesa, pro cara ficar se defendendo. Repare aí. Eu peguei o Neymar e saí correndo desde o meio de campo. Uma coisa que eu reparei, olha lá. Olha os dribles que ele tá tentando dar. Olha o controle de bola. Chega a ser bizonha. A bola tá grudada no pé dele. E parece uma bola de boliche, porque ele dá um tapa e a bola não anda. Olha lá. Olha que coisa bizonha, cara. Não dá pra jogar esse jogo, sinceramente. Olha a velocidade do Borges. Ele girando, tá parecendo um lutador de sumô, de tão lento que tá. Olha lá. Que espetáculo, pessoal. Olha isso. Olha. Tentei dar um drible ali com o Ganso, mas é sempre a mesma coisa. Meio robotizada. Pô, sinceramente, pessoal, eu não gostei nada. Reposição do goleiro. Olha lá. Olha a reposição do goleiro. Parece que aquelas meninas que começaram a chegar no colégio esses dias estão jogando queimada no colégio. Meu Deus do céu. Parece uma coisa sinistra. O pessoal fala assim, pô, você tá desossando o Pro Evolution. Não, eu não tô desossando. É que realmente esse jogo é bizonho. Tá bizonho. Não, nada parecido com aquele PES do Playstation 2 que todo mundo jogava. Eu gostava tanto do PES que eu jogo, na verdade, era o Win 11. Eu jogava o Win 11 desde o, porra, o primeiro Win 11. Eu sou da época do Superstar Soccer Deluxe. Pô, era sensacional. Era desde essa época. Pô, eu só jogava isso aí. Era fantástico. Era muito legal. Eu fui um dos primeiros a jogar o Pro Evolution online no Playstation 2, cara. Porra, era muito legal. Tinha uns campeonatinhos, eram muito, muito, muito legais. Agora, nesses daqui, eles não inovam. É sempre a mesma coisa. Eles melhoram uma coisinha ou outra e tal. Porra, a narração é o Silvio Luiz, meu. O Silvio Luiz, porra, ele narrava futebol quando eu era pequeno, cara. Porra, era... Pô, pra você ter uma ideia. Eu detesto a Rede Globo, mas, porra, se você for perceber, o narrador do PES é o narrador da Rede TV, cara. E os caras pegaram agora. O FIFA já não. Já pegou o narrador da Globo. Narrador não. Um apresentador da Globo, que eu quero ver. Eu duvido muito que vai ficar legal, mas vamos ver. Já comentei no outro vídeo que o... Quem vai narrar é o espetáculo... Quem vai comentar é o espetacular Caio. Que ele fala pro... Ó, se o time ganhar, ele ganhou. Se o time empatar, empatou. E se perder, perdeu, né? Pô, é uns comentários meio óbvios. É uma coisa meio bizarra. Pessoal, quem gosta do PES, me desculpe aí, mas eu vou ficar mais um ano sem comprar o PES, porque tá impossível jogar. Tá ridículo. Tá ridículo. Eu não gostei nada. Não tenho nenhuma opção boa. Eu não gostei. Pessoal, eu um abraço pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês gostaram mais ainda, dê um favorito. Vai ajudar muito na divulgação. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.